Voltando pessoal, já falamos sobre firewall, proc, servidores de e-mail, FTP, webserver, agora dando continuidade aqui no nosso curso, vamos falar um pouquinho aqui sobre hotspots ou captive portal, né? Então, esse daqui já é a parte de gerenciamento de rede sem fio, onde você pode estar disponibilizando o acesso sem senha, sem precisar digitar uma senha WP ou WPA2 para se conectar no seu access point, só que toda vez que você se conectar ele vai pedir uma telinha para você se autenticar com o usuário e senha. Os sistemas de captive portal ou hotspot, eles se integram com as soluções free radios, né? Que nós já vimos, ou com Active Director ou com Samba 4, onde você vai estar centralizando aí os seus usuários para autenticação e uso da internet, né? Então, existe várias soluções aí no mercado, né? Quem é forte nesse mercado, principalmente de soluções de Wi-Fi, seja ela corporativa ou residencial, ou aí para pequenos, médios e grandes portes e servidores também de internet via rádio, são as soluções Microtik, né? Com antenas Ubiquit, né? Então, isso daí com certeza deve ser um curso que nós vamos estar lançando aí também no aula EAD para configurar Microtik e Ubiquit, né? Mas existe várias soluções, como o PFCense, de novo, aparece aqui muito forte, pessoal. Ele tem uma solução de captive portal fantástico, né? Que já faz a integração com free radios. O Zentia também é uma solução, o Shieldsport também é uma solução muito legal de captive portal. O Kova também é uma solução muito legal e também tem o RouterOS que já faz também isso, soluções open source que vocês podem estar implementando. O Endia também tem uma solução dessa que você pode estar implementando, mas essa versão é paga aí para o Endia. Existem outros também aí no mercado, pessoal, que fazem isso, que você pode estar controlando aí a sua internet, deixando ela pública, mas pedindo autenticações. Você também pode tanto autenticar como também vender aí créditos para uso da internet e fazer tarifações também, gerar relatórios aí também de tudo isso. Então é uma solução muito legal para o controle e segurança do seu Wi-Fi corporativo, né? Muito legal. Então vamos lá. Próximo serviço que eu acho muito importante aí é a implementação, que são os serviços de detecção de intrusão e os serviços de prevenção aí de intrusão à sua rede, né? Os famosos IDS e IPS, trabalhando em conjunto com o seu sistema de FIRA ou de PROX para estar protegendo aí toda a entrada da sua organização de dados e a saída também, pessoal. Esses sistemas, eles tentam analisar aí todo o conteúdo, todo o pacote e todos os dados para ver se não tem nada lá dentro malicioso. Seja códigos maliciosos ou tentativas aí de invasões dentro da sua organização, né? Existem várias soluções open source que fazem isso. Uma muito famosa é o Snort, né? Que faz a função de IDS. Nós temos uma muito legal, que é a Suricata também, que faz as funções de IDS e também de IPS. Nós temos a OSSEC, a Lenvald, a HLBR, o BRO, que fazem aí toda essa prevenção aí para vocês e a detecção, né? Caso tenha alguma intrusão dentro da sua rede vindo códigos maliciosos. Os IDS e IPS, integrado com o FIRA ou com o PROX, pessoal, podem também minimizar, por exemplo, esses ataques do Anacree, né? O Anacreept, que aconteceram aí na rede e principalmente invasões em servidores de websites, de servidores de acesso remoto como o SSH, FTP. Então você consegue analisar aí se está vindo algum código malicioso. Se tiver vindo algum código malicioso, você... Regras de bloqueios, né? E de prevenções aí para a sua rede, né? O IPS, ele tem uma inteligência um pouco maior, porque se vir algum tipo de ataque, ele pode até tomar uma decisão. Como, por exemplo, já dropar todos os pacotes ou mudar uma regra de FIRA dinamicamente aí na sua organização. Então são várias soluções interessantes que vocês podem estar implementando para garantir a segurança. Muito legal. Vamos lá. Outro serviço importante é o serviço de roteamento de pacote. Lógico, o serviço de roteamento de pacote são feitos aí pelos roteadores. Principalmente os roteadores Cisco. Também muito forte os roteadores Microtec ou outros roteadores como o Huawei também, o Jumper OS e vários outros que também atuam com isso. Mas também, como a gente está entrando nesse mercado de SDN, que é toda a rede baseada em softwares, né? Então é um conceito que hoje eu posso até virtualizar meus roteadores. Esse foi um projeto que iniciou com uma solução chamada Viata, só que agora ela foi comprada, né? Então existe a solução Open Source aqui, que é o VIOS. Dentro disso nós temos protocolos também Open Source, como o Zebra, como o OpenWRT ou Sharp, que trabalham aí com protocolos como, por exemplo, o SPF dentro da nossa organização para fazer roteamento. O Microtec com suas antenas aí, o B-Kit também. Bem, você pode estar utilizando toda essa parte de roteamento interno também para poder fazer os filtros dentro da sua organização. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com VLANs e tudo mais, ou querer fazer um filtro diferenciado. Ou quando você também está interligando aí matrizes filiais, né? E está montando todo esse sistema de roteamento. Uma solução interessante que eu falo para vocês pesquisarem é essa daí, ó. A VIOS, pessoal, onde você pode implementar em servidores virtualizados e fazer todo o seu roteamento. Muito legal. Próximo detalhe são as famosas VPNs, as redes virtuais privadas, pessoal. Então, nós temos aqui basicamente dois tipos de VPN. A site-to-site, onde eu interligo aí uma matriz com uma filial ou uma matriz com N filiais. E o site-to-client é quando eu tenho um cliente que pode ser instalado aí num cliente, um desktop, seja ele o Windows ou Linux ou o Android, e eu se conecto aí com a minha organização, né? Então, é um método de acessar aí a sua empresa de forma segura. A VPN também trafega todos os dados criptografados, né? A grande vantagem da VPN é como se você tivesse, uma vez que você fechou o túnel com a sua empresa, é como se você tivesse fisicamente na empresa, né? Podendo utilizar aí todos os recursos computacionais. Você estando na sua casa, muito utilizado para fazer home office aí com as empresas que já trabalham com home office, você fecha uma VPN com a empresa. A VPN também pode gerar relatórios de autenticação e de uso aí para dizer, olha, realmente você se conectou e você está trabalhando. No próprio Windows é o famoso RHAS, que faz isso, que é o recurso de roteamento aí da própria Microsoft. Existem soluções open source como o OpenVPN, né? Que é uma solução muito famosa aí também no mercado. Como o Freelan também é uma solução muito famosa. O StrongOne também são soluções que fazem isso. Existem possibilidades de vocês estarem também fazendo VPN utilizando o IPsec, né? Então, é um outro método de VPN. Utilizando o IPsec e o L2TP, que são outros protocolos aí que vocês também podem estar utilizando para fechar VPN aí na sua empresa. Seja ela cliente, você também pode fechar VPNs com cliente, fornecedores, pessoal. Então, para fazer um tráfego seguro na sua organização. Dando continuidade, nós vamos ver agora um serviço também muito importante, pessoal. São os servidores de banco de dados, também conhecido como SGBD, né? São sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então, é aqui que vai ficar armazenado todas as informações da sua empresa quando você utiliza algum software de gestão empresarial. algum ERP, por exemplo, né? Então, os servidores de banco de dados, hoje, existem várias soluções. O mais famoso aí que nós temos no mercado hoje é o Oracle, né? Que cresceu muito. A SAM hoje pertence a Oracle também, o Java. Daqui a pouco tudo pertence a eles também, né? Existe a solução da Microsoft, que é o Microsoft SQL Server. Então, esses aí são os servidores de grande porte. Existe o IBM também, o DB2, para grande porte. Existem soluções open source aí também no mercado, pessoal. O MySQL, que também hoje foi comprado aí pela Oracle também, que era da SAM e tudo. Existem algumas lendas que, em breve, ele não deve mais se tornar open source. Ou a própria Oracle não vai investir tanto nele aí. Mas é o servidor, o MySQL é o servidor mais utilizado na web, né? Por ser open source. Um clone dele hoje, que está crescendo bastante, chama MariaDB. Então, foi o clone open source aí do projeto MySQL. Então, recomendo já dar um estudinho nele aí também. E um cara que eu acho fantástico, que é o PostgreSQL também. Que é uma outra solução aí para trabalhar com as linguagens SQL. E está armazenando as informações aí do seu sistema, né? Todos os bancos de dados, aqui existem possibilidades de você estar implementando recursos de redundâncias, recursos de BI para estar fazendo aí toda a parte de negócios inteligentes, relatórios. E interligar eles com várias soluções, como, por exemplo, o próprio Apache também, o próprio IES. Fazer a interligação deles com sistemas de autenticação, como o Active Director, como o Samba 4. Para poder fazer toda a gestão da informação aí de forma segura dentro da sua organização. E finalizando aqui, pessoal, o último serviço também, que é muito importante. Que é o serviço de configuração dinâmica de endereçamentos IPs na sua organização. Que é o famoso DHCP, né? O DHCP é um serviço que você vai estar implementando para configurar dinamicamente os endereços IPs. Seja IPv4 ou IPv6 aí na sua empresa. E poder fazer toda a gestão de endereços IPs que são fornecidos aí como aluguel para os seus clientes ou quem fizer a solicitação aí na sua rede, né? Então, existem versões que vocês podem estar implementando tanto no Linux como no Windows Server. E também todos os roteadores, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, também tem um recurso de DHCP integrado. Os firewalls também tem os recursos de DHCP integrados neles, né? No mundo do Linux, é mantido aí pelo ISC, que é o consórcio que gera a internet, né? O mesmo serviço de DHCP que está no Linux, pessoal, é o mesmo que tem lá no Windows Server, né? A única diferença é que no Windows Server, você tem um front-end bonitinho para poder configurar. Lá no Linux, você vai ter que fazer a configuração aí em modo texto. Mas ele funciona muito bem nos dois casos, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre! Abraço!